Quando esse mundo o sol chegar Para realenhar as órquitas dos planetas Tentando com a sombra exemplar O que os astrólogos diriam se tratar De um outro cometa Quando esse mundo o sol chegar Para realenhar as órquitas dos planetas Tentando com a sombra exemplar O que os astrólogos diriam se tratar De um outro cometa Não me surpreendi Mas eu disse que eu não pude agredorar Mas você pode ter certeza Em sua nova casa que aplica para a pena Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu só queria te contar O que os astrólogos diriam se tratar De um outro cometa Eu não digo que eu não me surpreendi 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 Explicação, não tem Explicação, não tem Explicação, não tem Explicação, não tem Obrigado É, minha? Obrigado.